Música Santidade, a paz, povo santo, Deus abençoe Estamos no meio dos dias de descanso Viemos para o interior do Rio, em Magaratiba Para a casa de uma amiga nossa Para aproveitar um pouco com o nosso pai Esses dias de férias, né? É gostoso aqui Porque tem uma fonte de água mineral maravilhosa Estou indo lá, estou indo com a minha garrafinha Canção Nova vazia, né? Para poder pegar um pouco dessa água E pensei, por que não leva eles junto comigo? Uma coisa que eu acho impressionante, gente É a Lady Murphy É sempre que eu ligo essa medida dessa câmera Começa, ó, um caminhão de lixo, uma moto É normal Se estiver desligada, está tudo em silêncio Mas liga essa bodega dessa câmera Para gravar, começa barulho Seja na rua, seja em casa Onde quer que eu esteja, o barulho me persegue Outra coisa que eu fiquei pensando também foi em Nossa Senhora Porque em Nazaré é um lugar de seca É um deserto, né? Toda a Terra Santa Com alguns lugares onde tem água Porém, a água é muito escassa lá Lá em Nazaré também E Nossa Senhora tinha esse hábito De ir até as fontes de água viva Para poder pegar água e levar para casa Para o uso diário Hoje a gente tem a facilidade de abrir uma torneira Dentro de casa E lá ter água encanada Mas para a Virgem Maria não era assim Muitas vezes eu tive a graça de ir lá A Nazaré No lugar onde Nossa Senhora viveu Na casa de Maria E até hoje, próximo da casa de Maria Tem esses lugares de fonte Esses lugares onde se vai para buscar essa água viva Quando nós vamos buscar as águas Para saciar a sede da nossa alma A água viva A água viva do Espírito Santo Nós precisamos ir com Nossa Senhora Ela nos pega pela mão Ela nos guia pelo caminho mais seguro Deixa Nossa Senhora pegar na tua mão hoje E te conduzir pelo caminho da vontade de Deus Um caminho de saciedade Para saciar a sede da sua alma Não daquilo que é passageiro Mas daquilo que não passa, sabe? Para a gente se encontrar com o verdadeiro amor da nossa vida O Seu Filho Jesus Cristo Tomara que esteja dando para vocês escutarem Daí o barulho da água O barulho da água correndo aqui do lado Tão gostoso Eu me lembro daquele trecho do Evangelho Onde o Senhor no templo diz, né? Eu sou a fonte Aquele que tem sede Venha e beba da água da vida É uma fonte que não para de jorrar E quanto mais você buscar Mais você vai encontrar Quanto mais você buscar Mais você vai encontrar Essa água que sacia toda a sede A sede da nossa alma, sabe? Essa sede que a gente teima em saciar em lugares Onde não existe essa água viva Essa água do Espírito Santo É uma coisa bem despretensiosa Vou ali pegar a água na fonte E vou ligar a câmera e gravar esse momento Porém Deixa eu descansar Porém é real Essa fonte dessa água viva A água do Espírito Santo Ela é para você Em Apocalipse diz Todo aquele que tem sede Venha e beba da água da vida Então venha Beba da água da vida Eu não sei onde você está buscando Saciar a sua sede hoje Mas saiba que a sua sede é de amor A sua sede é de eternidade Nós não fomos feitos para esse mundo O nosso lugar é o céu A gente canta, né? Tão bonito, né? O meu lugar é o céu É isso mesmo Então busque nas fontes do céu As fontes que estão disponíveis Venha e beba da água da vida Falando em fonte A gente está chegando ali Olha só Deixa eu mostrar para você que delícia É que a gente veio para cá E está frio Está chovendo E só de estarmos juntos Também já é uma bênção Mas a gente não pode Ir a cachoeiras A gente não pode Ir a piscina Tem uma piscina com essa água maravilhosa Mas a gente não pode Mas beber a gente pode Vamos lá Deixa o Senhor reabastecer o seu coração E não dá para falar de evangelho E falar das fontes de água viva Sem lembrar da Samaritana Lá no Poço de Jacó, né? A gente lembra da Samaritana Aquela mulher que já vinha procurando Saciar sua sede de amor Em tantos relacionamentos Com tantos maridos E aí de repente ela chega lá Ao meio dia No sol apino Imagina se a gente estivesse vindo Buscar água nessa fonte Na hora do sol mais forte E assim ela foi Por quê? Não queria encontrar ninguém Não queria ser encontrada pelo caminho Mas o Senhor já estava lá esperando por ela Nessa fonte aí Onde você está buscando Ser saciado Saciar a sede da sua alma Jesus está te esperando Naquele momento Jesus olha para ela E fala Tudo que ela já estava vivendo Quem é esse homem Que veio dizer para mim Tudo que eu já estou vivendo O Deus Ele é diferente De todos os outros E ela sai para Anunciar Uma vez saciados Da água viva Do Espírito Santo Nós precisamos Anunciar essa água viva Para aqueles que têm sede Aqueles que estão ao nosso redor Os que estão perto Os que estão longe Por onde nós passarmos Nós precisamos ser Um manancial Transbordante de água viva Abastecendo as cidades As famílias As casas Os corações Que hoje mais precisam Da água viva Do Espírito Santo Se você deseja Peça hoje Vem Espírito Santo Se você está vivendo Uma situação difícil Está sofrendo com alguma situação E precisa da graça Do Espírito Santo Peça Vem Espírito Santo E ele vai saciar A sede da sua alma Já estou em Cachoeira Paulista De novo Nós aqui Com o varal cheio Com a máquina De lavar funcionando O povo Santo O café da vovó Josefa Olha gente Estou super ansiosa Pensei Vou fazer o cafezinho Agora Porque eu vou me sentar Para editar É esse Bendito Desse vlog Aqui né Então vou fazer um cafezinho Aquele que deixa A gente acordado Na edição Alegria dos editores É um bom café Então vou fazer O café da vovó Josefa E falar para vocês Que gosto que tem Será que tem gosto De casa de vó Ah se vocês puder Sentir o cheirinho Gente Que delícia De cheirinho De café Eu vou usar A medida que eu já uso Sempre aqui Porque como eu não sei ainda Como é a concentração Desse pó Então eu vou usar A mesma medida E na próxima Eu ajusto Ou ponho um pouco mais Ou ponho um pouco menos De café cada um Tem um gosto né Pus meia xícara Vou pôr Uma medida Bem cheinha De pó Para ver Gente olha que pó maravilhoso O cheiro está fenomenal Cada um tem seu jeito De fazer café né Nós estamos usando Aqui em casa Esse café ainda Que eu trouxe lá De lambari É meu suplemento alimentar É café Que a gente trouxe lá De lambari Um beijão Para o Valdeir E para a Amanda Que me deram Esse café aqui Está rendendo Porque esse café É um café mais forte O da vovó Josefa Vamos ver como é que ele é Quem não sabe Quem é a vovó Josefa Talvez você já tenha Vindo a Canção Nova Já tenha até aprovado Desse café Talvez não seja novidade Para você né Para mim é E não sabe quem é a vovó Josefa É a mãe do Padre Jonas Ela foi a mãe Mãe do Padre Jonas Naquele livro Canção Nova Uma obra de Deus Eu também estou lendo Eu acredito em milagres né Nesses livros Ele fala bastante Da sua mamãe Josefa Então para nós Ela é a vovó né E aí que delícia Ter essa recordação Tem até uma fotinha Estilizada dela Aqui na Na embalagem Deixa eu mostrar Aí ó Que linda E está escrito aqui ó Vendas em prol Da obra Canção Nova Olha que legal Eu não sei se vende Pela internet Se vender Eu coloco O contato na descrição Vou até pegar Uma xícara chique Ó Ana Lúcia Para tomar esse cafezinho Gente Gente o cheiro Está maravilhoso Põe um cafezinho aí Prontinho Já peguei aqui Meu café Estou indo para lá Para a gente começar Nessa edição E vou aproveitar Para conversar Com você Deixa eu sentar aqui Onde a luz Fica melhor Para tomar um cafezinho Antes de começar a trabalhar Já está virando Hábito já Viu gente Vou sentar aqui Para conversar com você Antes de começar o trabalho Ó É um bom hábito Com um cafezinho Hum Que café bom Gente Ó Eu sou Admiradora de café Viu Então não é um café Muito amargo É Um café Arábico Mas ele tem notas Bem fortes Assim Bem gostoso Olha Vale a pena Muito bom Eu descobri o que? Que eu estava aqui pesquisando Para poder te contar Adquirir esse café Ainda é um privilégio De quem vem A Chácara de Santa Cruz Então se você estiver aqui E a inauguração dele Foi em comemoração Aos 5 anos Da padaria Vovó Josefa Aqui da Chácara de Santa Cruz Se você já veio aqui Já pôde Provar das maravilhas Da padaria Vovó Josefa Então agora Tem café também Quando você estiver Num acampamento Você já sabe Que você pode levar O café para casa E que ao adquirir Esse e os outros produtos Da padaria Você está ajudando A canção nova Vou aproveitar Para te contar Que ontem eu tomei Uma decisão Na minha vida Eu quero retomar A faculdade Quero voltar A estudar a faculdade Mas qual faculdade? A faculdade Do Monsenhor Jonas Habib Gente Sério Nos últimos dias A gente passou Viajando né E amanhã também A gente volta a viajar Porém ontem Ao entrar aqui em casa Eu senti uma saudade enorme Do Padre Jonas De novo Porque você vai vendo Outras coisas Encontrando outras pessoas E aquele sentimento Distrai né Porém ontem Eu entrei aqui Com muita saudade Do Padre Jonas E falei Quer saber de uma coisa? Vou pegar uma palestra Dele para escutar Para estudar né Daquele jeitinho Que a gente fazia antigamente Se você já veio A canção nova antigamente Diz aí aqui no comentário Tem gente que vinha aqui Na época dos bancos De madeira No rincão do meu senhor Tem gente que pegou A época da arquibancada né E se você é dessas épocas né Desses acampamentos de oração Talvez você tenha tido o hábito De carregar um caderninho Com anotação né Com caneta Durante as pregações Para fazer as suas anotações E ontem eu fiz essa experiência De novo Foi tão maravilhoso Eu peguei uma pregação Do Padre Jonas Deixa eu pegar a minha anotação Aqui para te mostrar É aqui ó Acontecerá nos últimos dias Ela é de outubro de 2001 Olha só gente O tanto de coisa Que eu anotei Sério aqui Aqui já é meu estudo bíblico De hoje Mas olha as minhas anotações Essa pregação falou tanto comigo Que eu vou acabar escrevendo Mesmo um roteiro De um dos próximos vídeos Aqui do canal E me decidi A criar uma disciplina Em escutar as pregações Do Padre Jonas Mas Porque eventualmente Assim Quando batia Assim uma vontade Quando dava vontade Eu parava E assistia uma pregação dele Ai que delícia De café mesmo gente Muito gostoso E aí eu parava E assistia a pregação Do Padre Jonas Porém Eu sinto que hoje O Espírito Santo Me impele realmente A fazer uma faculdade Porque o Monsenhor Jonas Ele nos deixou Um legado assim De um conteúdo assim Eu me lembro muitas vezes Dele falando Da faculdade do demônio Que era As novelas Lembra disso? Quem lembra disso? Que é a faculdade do demônio Porque tem muitas aulas por dia E que você faz Aquelas aulas por dia A novela das seis A novela das sete A novela das oito Enfim Os horários que tem Novela E a deformidade Que aquilo vai trazendo Para o comportamento Das pessoas Para o coração das pessoas Então eu decidi Que eu vou fazer Uma faculdade diferente Eu vou fazer Uma faculdade do Padre Jonas Do Mr. Pentecostes Sentar mesmo Com caneta e papel E anotar Vou trazer esse hábito Para esse ano De 2023 Para que eu tenha Mesmo esse hábito De todos os dias Pegar Mesmo que seja Só um trecho De uma pregação Mesmo que eu leve Muitos dias Estudando a mesma pregação Não tem problema Talvez Uma pregação por semana Estudando um trechinho Ali por dia E ir fazendo Realmente anotações Sinto que isso Vai me inspirar Muitos roteiros De vídeos Aqui para o canal Porque a gente Transborda A boca fala Do que o coração Está cheio E eu preciso Encher meu coração Dessa presença Do Padre Jonas E dessa intrepidez E dessa ousadia No Espírito Santo Então eu sinto Que isso vai Transbordar aqui Nos roteiros De vídeo aqui do canal A pregação que eu comecei A assistir ontem Acontecerá nos últimos dias Eu vou deixando O link dela Aqui embaixo Na descrição Essa pregação Mexeu muito comigo Porque tem um momento Onde ele fala Olha as maritacas Tem um momento Onde ele fala Que teve uma excursão Na Canção Nova Que essa excursão Sofreu um acidente O ônibus sofreu um acidente No caminho de volta E que Muitas pessoas morreram E que aquele Tinha sido um acampamento Belíssimo Onde ele falou muito Sobre nós estarmos prontos Para nos encontrar Com o Senhor Sobre a vinda gloriosa De Cristo E ele dizia Que aquelas pessoas Se encontraram Gloriosamente Com o Senhor De uma forma Mais rápida Quem poderia prever Que na volta Aconteceria aquele acidente E que essas pessoas Viram o Senhor Vindo em glória Isso mexeu muito Comigo também Porque ele comparava Aquelas pessoas A um jogador De futebol Que entra em campo Para jogar Um jogador Um craque Do futebol E que chega Um determinado momento Onde o treinador Observa Que aquele jogador Foi machucado Ou que ele está Muito cansado Ou que ele precisa Ser poupado Para a próxima partida A gente viu muito Isso acontecendo Agora na Copa E aí ele precisa Ser tirado do jogo Então ele é tirado Daquele jogo Mas a partida continua O jogador Que entrou No lugar dele Como substituto É do mesmo time dele Ou seja Da mesma geração Foi esse o pensamento dele Que nós somos Da geração Da bem-aventurada A geração Que verá O Senhor Voltando em glória A segunda E gloriosa Vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E mesmo Com o seu falecimento O Monsenhor Jonas Contemplou Essa vinda Gloriosa de Cristo Porque ele é Da nossa geração Para alguns Essa vinda Pode ser Abreviada Quem diz Que amanhã Eu vou estar viva Não sei Como que você Pode dizer Que amanhã Você estará vivo A nossa vida É um sopro A gente não sabe E nós precisamos Estar preparados Essa vinda Pode acontecer Ou o Senhor Virá o nosso encontro Ou nós iremos Ao encontro dele Também De forma gloriosa É mais do que Urgente Que nós estejamos Preparados Para essa vinda Do Senhor Com a partida Do Monsenhor Jonas Abib O nosso coração Se inflama Da vontade De ver o Senhor E de estar Com o Senhor E isso pode acontecer Conosco A qualquer momento Nós precisamos Estar preparados Olha Eu vou encerrando Esse vlog Eu vou fazer Vários mini vlogs Viu Durante as séries A gente dá um tempinho No Fala Santidade Mas vai ter bastante vlog Porque eu percebi O quanto vocês gostam De vlog Eu vou encerrando Por aqui Porque eu já vou Sentar para editá-lo Assim que ele ficar pronto Eu já vou liberar E vou aproveitar Para te desejar Um Feliz Natal Feliz Natal Feliz Ano Novo Eu sei que esse ano Foi um ano desafiante Para todo mundo Todo mundo Com muitos desafios Com muita luta Muita batalha Para nós Na Canção Nova Também Você pode perceber isso Mas a gente não é De desistir não A gente não é Desmorecer pelo caminho Vamos firmes Porque a nossa firmeza É o Senhor A nossa confiança A nossa esperança É o Senhor E eu vou dizer para você Toma posse Dessa herança Que o Monsenhor Jonas Abib Deixou para nós Se você continuar Acompanhando aqui no canal Você vai perceber Mais trechos De pregação De ensinamentos De livros Do Monsenhor Porque nesse tempo Eu estou com muita Saudade dele Então eu vou assistir Mais homilias Eu estou ouvindo Mais as músicas Do Monsenhor Já ouvi Mas agora Eu estou ouvindo mais Quero realmente Fazer isso Com a disciplina De uma faculdade Estou na faculdade Do Monsenhor Então você vai ver Muito do Monsenhor Jonas Abib Nos roteiros Aqui do canal Tá bom? Aproveita Esse final de ano Esses últimos dias do ano Para fazer um balanço Da sua vida De espiritualidade Faz aí um balanço Da sua vida De espiritualidade As vitórias Aquilo que você alcançou Isso precisa ser celebrado Aquilo que eu gostaria De ter feito Mas que não teve Não teve como Talvez um pequeno ajuste Um ajuste Num horário Para que todos os dias Você faça o estudo bíblico Um ajuste Num horário Para que você vá A Santa Missa Todos os dias Uma programação Para que você não passe Mais de um mês Sem se confessar Gente Às vezes um pequeno ajuste Pode transformar Sua vida Viu? Tô falando isso Pra mim também Ana Lúcia Faça pequenos ajustes Para que a sua vida De oração Cresça Quando a gente Tende a alcançar Algum progresso Na nossa vida de oração Existe um grande risco Da gente estacionar A gente não pode Olha Você não pode estacionar Se você alcançou Progressos Na sua vida de oração Em 2022 Essa não é a hora De estacionar Essa é a hora De ir em frente Sempre em frente Como dizia Monsenhor Jonas Essa é a hora Da gente continuar Quem não progride Na vida de espiritualidade Já está retrocedendo No caminho Então já comece A programar Como você vai progredir Na sua vida de espiritualidade No ano que vem Pode o mundo Cair ao seu redor Mas tenha foco Na sua vida de oração Porque essa é a nossa Herança Ele é a nossa herança O Senhor é a nossa herança E Ele se deixa encontrar Por aqueles que o buscam Busque ao Senhor Que 2023 Seja um ano De intensa busca Na sua vida Pelo Senhor Que se revela A cada um de nós Um beijo Um beijo no coração De novo Feliz Natal Feliz Ano Novo Deus te abençoe Tchau, tchau